Você está lembrado destas cenas emocionantes? É da formatura do fogo. É que no mês passado, os 29 alunos soldados completaram mais uma etapa do curso de formação da PM em Rio do Sul. O recebimento da farda foi simbolizado pela entrega da cobertura pelos familiares e amigos. Mais uma de muitos que provavelmente virão, né? E a gente está aqui para enfrentar tudo isso, para servir da melhor forma possível à população. Hoje, não tem choradeira. É trabalho duro. Eles iniciaram o Exapon. É um exercício que a gente faz com os policiais militares, onde a gente testa a capacidade física e psicológica dos alunos através de um treinamento intenso, tanto no esforço físico quanto no esforço psicológico. Os novos soldados começaram marchando cedo. Guerreiros samurais, combatendo em toda a terra. Guerreiros samurais, combatendo em toda a terra. Tem que ter força para não colocar o joelho no chão. Com o equipamento nas costas e arma nas mãos, eles partiram para o treinamento. O local não foi divulgado pela PM. Estão recebendo algumas instruções de como se proteger em caso de emboscada, como se omisear no mato, né? Escondendo o mato em caso de uma situação que exija. Usar os meios de fortuna que tem no caminho para se esconder. Proteção, abrigo, cobertura, tudo isso são instruções que eles recebem nos bancos escolares e vão colocar em prática agora nesse exercício. Os novos soldados vão caminhando até o local onde serão feitos os exercícios. São cerca de 14 quilômetros e lá eles ficarão por dois dias. E com isso tudo eles ainda vão estar debilitados fisicamente, vão passar por algum tempo sem estar alimentados. Então a fome vai ser outro fator físico, psicológico que eles vão tratar. Eles vão ter que executar as ações mesmo nessas situações extremas. Eu tenho uma mania que já é tradição De nunca me pegar e nunca ir ao chão De nunca me pegar e nunca ir ao chão